WP Dicas está na área com mais uma gameplay para vocês. No vídeo de hoje vai ser entre Chelsea e Liverpool. Se gostar do vídeo, deixe seu feedback aí nos comentários, galera. Vou deixar no card o primeiro vídeo que eu narrei entre Real Madrid e Barcelona. Narrei o jogo do início ao fim e outro vídeo também narrado por mim foi Ibai de Munique e Borussia Dortmund. Lembrando que vou estar jogando com o time do Chelsea e o meu cunhado com o time do Liverpool. Se gostar do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal aí, caso você não for inscrito. Então, vamos deixar o Gustavo Villani narrar o jogo aí, porque ele narra muito melhor do que eu e ele é narrador profissional. Beleza? Então, confira a gameplay com as escalações. Ele está metendo muita bola na rede, Villani. Foram quatro gols só nas últimas três partidas. É boa a zaga adversária ter vindo preparada. O Chelsea escalado pra você. Thiago Silva é titular com Christensen na zaga. Mount vai ser titular com Jorginho pelo meio. E ainda tem Lukaku comandando o ataque. Bola rolando, apita ao árbitro, saída do Chelsea. Começa o jogo. Toca em profundidade, para na defesa. Marcação forte lá no alto, para sufocar o inimigo. Recuperam a bola. Retomam a posse de bola. Antecipa a defesa. Ravets. Olha só o gol. Defendeu. A bola está viva. Mané. Mané pela lateral. É perigoso. Tem liberdade para correr por ali. Mané cruza na área. O zagueiro isola o perigo dali. Aparece o zagueiro. Bloqueia. Mata o cruzamento. Sofre o desarme. Bola para o policial. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Romelu Lukaku. Tem a batida Lukaku. Sensacional. Ele levanta a voo. Que defesa. Bateu no meio da área. Afastou o mal. O cruzamento. A bola ainda está viva. Pulisic. Kristensen. Lukaku com a bola. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Calbote tira a bola. Parte para cima o Chelsea. Falta marcada. A posição é perigosa. Dá para bater direto para o gol. Que pode fazer atenção. Na trave está viva. A bola está viva. O pessoal lá no banco não acredita que a bola bateu na trave e saiu. Vilani seria o gol da vantagem. Deixava o jogo muito mais tranquilo para eles. Pode ser o gol. Pega Alisson. A torcida está animada. Gostou de ver o adversário encurralado. O escanteio é uma boa chance. Bola para o Pulisicic. Pulisicic. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite. De endereço. Alisson. Bola tranquila para ele. E rapaz. O goleirão entregou a paçoca. Tentou uma afastada. Bola cruzada. Errou. Tem perigo. Vai bem, Van Dijk. Corta o passe. Fabinho. Firmino. Parou. Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Chega bem só na bola. Bola enfiada. Exagerou na dose. Melhor para o goleiro. Mount. Jorginho. Lukaku. Timo Werner. Jorginho. De passo em passo eles vão envolvendo o adversário. Esperando a hora certa de atacar. E é pênalti para os Blues. O árbitro se aproxima e mostra o amarelo. Falta para cartão dentro da área. Pênalti discutível. Trila o apito. Zero a zero. Partiu. Pegou. O goleiro ligado defende o pênalti. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Recy James. Lukaku. Werner. Mandou para o gol. Era boa chance. Que bola desarmada. Firmino. Bola com outro time. A marcação veio. Perdeu o domínio. Consegue o desarme. Ela sai. Arremesso. Zadil Mané. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Não souberam. Defesa segura do goleiro. Boa defesa do goleiro. Tira dali. Bola por cima. Boa visão. Mané recebe. Retoma na área. Boa. Boa para a defesa. Deu. Boa. Bola. Bola. Boa para correr. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Escanteio de novo. Segue a... Alisson sai socando. Timo Werner. Gol. Placar aberto. Merecido. Gol de quem domina o jogo, Caio. Rola a bola. Saída do Liverpool. Vamos para o segundo tempo. Fabinho. Alexander Arnold. Mohamed Salah. Bola interceptado. Chelsea perde a posse. A marcação facilita. Ele não tem nada com isso e passa. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Segue no contra-ataque. Gol! Que contra-ataque foi esse? A rapaziada acelerou o Caioba. Vale muito a pena você treinar essa saída em transição rápida. Lula. Belo gol. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 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 Se antecipa Fabinho. Ele corta o passe. Boa leitura de jogo. Levantou. Defendeu no mano a mano. Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Tem disputa. O combate está aberto. Henderson. Fabinho. Fabinho. Divide só a bola. Desarma. Corta a zaga. Mata o ataque. O Chelsea manda em campo. Controla a posse de bola. Claro que posse de bola não ganha jogo por si só. Mas hoje está fazendo a diferença no placar também. A vitória é super confortável. O Liverpool desce para o ataque. Firmino com a bola. Sai pela linha de fundo. Tiro direta. Lukaku está mostrando toda a sua qualidade. Joga muito, Caio. Vilani, olha o quanto ele está sendo participativo lá na frente. Já marcou um. Mas está saindo barato para o goleiro. Se deixarem ele livre, vem mais por aí. Lukaku. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Vai pintando o goleiro. Goleiro da 3 a 0. Por cima, atenção. Vem perigo. Lá vem o escanteio. Robertson manda para a área. E a cabeçada vai por cima do gol. Com perigo. Chegou bem no lance. Saiu por pouco. Raspando o travessão. Coming out of the pitch. Númer 8, Naby Keita. Não vale mais a vantagem. Assim é falta. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Na moral, evita a saída. Fica com ela. Pega bem. O goleiro e salva. Passe errado. O Chelsea perde a bola. Boa enfiada de bola. Gol! Do Chelsea! E o placar só aumenta. Que isso! Está 4 a 0. Fabinho. Fabinho. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Keita. Zadil Mané. Retoma uma posse de bola. Cortou o passe. Cara a cara para fazer. Valoriza até demais. Dá para bater. Defendeu. Olha a sobra. Para fora. Ele tentou o golaço. Olha lá. Bebeto pegou ela no ar. Bateu para fora. Caio. Grande Bebeto. O rei do vôleio. Jorginho. Mount. Falta marcada. O doce não prosseguiu. Jorginho. Bola bem enfiada. Gol! Já são dois na conta. Quem é que para? Para. Não para. Nunca. Vai para o Mané. Bola alta. Bola alta. Meu Deus. Que lindo. Deixou na saudade. Gol! Já está muito tarde. É verdade. Partida decidida. Pelo menos um gol para honrar a camisa. Número 10. Samuel Mourinho. Para espolar o narrador. Está 5 a 1. Substitucional de Chelsea. Coming off the pitch. Número 6. Tango Sivir. To be replaced by. Número 10. Van Dijk se antecipa. Corta o passe. Firmino. Muda a posse de bola. Linda enfiada de bola. Gol! Fácil, fácil. Livre para tocar para o fundo do gol. E agora, 6 a 1. Que goleada. A defesa corta. Arbitragem ergue a placa e confirma. 3 minutos para a bola parar de rolar. Salah! Salah manda para a área. Então, galera. O vídeo vai ficando por aí. Foi um jogão. O jogo foi lá e cá. Mas, às vezes, algum ganha. Às vezes, algum perde. Foi um jogão. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se você não deu like até agora. Porque é muito importante o seu feedback para o canal. E ajuda a gente a poder estar trazendo vários vídeos para vocês. Beleza? Então, até a próxima. Tchau e fui! Tchau! Tchau! Tchau!